Vamos lá galera, não se assustem, mas o Bitcoin, tem pessoas que falam que o Bitcoin pode bater 13 milhões de dólares para cada Bitcoin. Essa semana, de novo, o Bitcoin bateu novos recordes históricos e não parece que ele vai parar tão rápido. E a cada dia a criptomoeda mais famosa do mundo se valoriza, deixando todo mundo com uma pergunta que não quer calar. É a hora de entrar, comprar mais, vender o que tem, vender no topo, esperar mais, o que fazer? E esse é o que todo mundo quer saber. Primeiro, eu vou explicar para vocês nesse vídeo várias coisas. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês porque está subindo tanto, o que está por trás dessa explosão de preço nas últimas semanas. Segundo, eu vou falar o que eu acho que vale a pena comprar mais, vender agora nesse momento. Eu vou falar para vocês exatamente os motivos que leva o Bitcoin crescendo agora e se vai continuar crescendo. Eu vou mostrar para vocês formas onde dá para comprar o Bitcoin de uma maneira simples. E também eu vou mostrar para vocês como eu opero minha carteira de Bitcoin, a forma que eu compro todos os meses. Eu vou mostrar para vocês toda a minha carteira, exatamente como eu faço todos os meses. Então, vamos lá. Tem pessoas que falam que o Bitcoin pode chegar a valer 300 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares. E tem um cara que fala, e não é qualquer cara que fala, que pode chegar para 13 milhões de dólares. Será? Então, vamos, a primeira coisa é entender, porque tem muitas pessoas que, talvez pela primeira vez começaram a interessar pelo Bitcoin, porque é engraçado, porque o Bitcoin já está há muito tempo, desde 2009. Mas as pessoas, cada vez, tem uma camada nova de pessoas que começam a ver os outros falando e começam a se interessar. Então, vamos entender agora. Todo mundo quer saber por que está subindo tanto. Então, vamos lá. Tem vários fatores que estão acontecendo agora, nas últimas semanas, que fazem o Bitcoin explodir. Primeira coisa, o efeito do post-elving. Para quem não sabe, Erwin, da palavra metade, cortar, e quer dizer que é um evento que ele reduz a emissão de novos Bitcoins. Isso acontece cada quatro anos. Cada quatro anos que passa, a gente consegue menos Bitcoin pelo mesmo trabalho que a gente faz. Então, o que acontece? A última vez que aconteceu, aconteceu em abril de 2024. Historicamente, a recompensa de bloco começou com 50 Bitcoins em 2019. Quatro anos depois, caiu por 25. Quatro anos depois, para 250. Quatro anos depois, para 6,25. E agora está 3,125 Bitcoin para cada bloco. E essa redução gradual limita a quantidade de Bitcoin produzidos ao longo do tempo. Então, cada vez mais difícil ter Bitcoin. Então, cada vez ter menos Bitcoins disponíveis no mercado, quer dizer que cada vez fica mais caro. Segunda coisa, a vitória de Donald Trump. Nas eleições, ele atuou-se em um clima de otimismo entre os defensores da criptomoesa. Trump, ao longo dos últimos meses, tem se posicionado de maneira favorável ao setor cripto, especialmente o Bitcoin. E, obviamente, ele está andando com pessoas bastante pro Bitcoin. E seu posicionamento aberto em relação à moeda digital são vistos como sinal que o governo pode adotar uma abordagem mais amigável para o setor. Um exemplo disso é o vice dele. O vice do Trump, James David Vance, que já demonstrou publicamente apoio aos criptomoedas. Inclusive, ele tem Bitcoin em seu portfólio, mais ou menos por volta de 250 a 500 mil dólares ele tem. Então, esse apoio, combinado com a promessa do Trump de demitir Gary Gensler, que era o chefe de SEC, é o chefe de SEC. E ele tem gerado bastante expectativa. Porque o Gensler, quando ele assumiu o cargo, ele estava com uma postura que ele estava apoiando criptomoedas. Mas, no final, ele simplesmente dificultou a vida e muito nessa parte, especialmente na aprovação de ETF. Então, mesmo na verdade, ele aprovou os ETFs, aconteceu esse ano, justamente porque não tinha outra opção. Além disso, ainda existe uma proposta, uma nova lei da congressista americana, Cintia Loomis, chamado Financias Innovation Act, que visa construir uma reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos. Então, a mesma coisa que tem reserva de outros Estados Unidos, ele vai criar uma reserva de Bitcoin. Então, imagina os Estados Unidos começando a comprar Bitcoin loucamente, o que você vai conhecer por os preços do Bitcoin. Terceiro motivo, queda de taxa de juros americanos. O Federal Reserve já fez dois cortes de taxa de juros, quer dizer que quanto mais a taxa de juros americano cai, mais dinheiro vai para a renda variável. Por quê? Porque quando a taxa de juros americana está alta, as pessoas investem nos Estados Unidos. Eles falam, olha, eu tenho aqui 5% líquido livre de risco, por que eu vou tentar me aventurar? Quando a taxa cai, o retorno cai, as pessoas e empresas pensam em maneiras mais criativas para ganhar dinheiro, porque não pode deixar o dinheiro parado. E muito dinheiro vai fluir para a renda variável e um deles, um dos ativos que ele flui, é para o Bitcoin. O quarto motivo que está influenciando o preço do Bitcoin é os ETFs de Bitcoin que foram lançados, começou em junho de 2023, começou pelo BlackRock e outros, obviamente, outros ETFs que foram lançados simultaneamente. E para você ter uma ideia, esses fundos, só do BlackRock, já chegou para ter 33 bilhões de dólares em custódio de Bitcoin. Por que o ETF foi tão importante? Primeiro coisa, porque ele facilitou o acesso. Muitas pessoas que não queriam comprar de uma maneira privada os Bitcoin, começaram a comprar através do ETF. Isso também levou, a segunda coisa, a adoção institucionais. Grandes investidores começaram a comprar pelo ETF. Terceira coisa, obviamente, isso aumentou a liquidez, melhorou muito a liquidez no mercado, tornando o Bitcoin mais eficiente e menos volátil. A terceira coisa, isso deu muita legitimidade, porque como eu fui regulamentado o ETF através dos SEC americanos, isso abriu para outros investidores que estavam muitas vezes afastados. Agora, a pergunta que eu não quero calar bem, para onde o Bitcoin vai chegar? Será que ele vai chegar para 100 mil dólares? Isso, para já. Não sei, mas eu sinto que isso pode acontecer a qualquer momento. E para 200? E para 300? Outra pessoa que fala o tempo todo sobre o preço, o previsão do preço do Bitcoin, é um cara que você tem que prestar atenção nele, chama Michael Saylor. E ele aumentou a previsão do preço do Bitcoin para 13 milhões de dólares. Ele já falava que ele acredita que vai para um milhão, depois ele aumentou para três, quatro, oito, e a última vez ele falou 13 milhões de dólares. E a fala dele, ele fala que o Bitcoin é exceção. Ele fala, comparado a todos os ativos do mundo, ele fala que o Bitcoin é imortal, imutável e imaterial, e é a solução para o nosso dilema econômico. O segundo, o Saylor, que acrescentou que a criptomoedas não está no mundo físico e tem uma vida útil infinita. O que não pode ser nem para terras, nem para imóveis. Quando um cara que fala que vai chegar para 13 milhões, você pode ir e falar, qualquer um pode falar o que quiser, mas só que esse cara não é qualquer um. Ele é o CEO do MicroStrategy, que é um dos maiores detentores públicos de Bitcoins do mundo. Em 20 de junho, o MicroStrategy possui um total de 226 mil Bitcoins. E não só isso, ele pega cada vez mais dinheiro no mercado para comprar mais Bitcoin. Então, o cara sabe o que ele está falando. Bem, então, o que fazer agora? É a hora de comprar ou a hora de vender? Perfeito. Cada um tem que ter a visão dele sobre qualquer ativo que ele investe. Você precisa estudar, você precisa ter convicção sobre aquele ativo. Eu, vocês obviamente entendem que eu estou bastante convicto, mas isso é minha convicção, você tem que ter a sua. Se eu fosse você entrando agora para o mercado, se você não tem nada, nunca compre tudo de uma vez, nunca ficar muito emocionado e compre tudo. Sempre definir um valor. Esse valor não pode ser mais do que 3, 5% da sua carteira. De novo, não estou recomendando nada, mas se você escolhe, não pode ser mais do que 3, 5% da sua carteira. Às vezes, se você é mais arrojado, mais jovem, pode ser um pouquinho maior, certo? E divide. E o que importa é fazer aportes mensais, ou cada época, comprando constantemente, em termos do preço, subindo, descendo, comprando o tempo todo. Bem, por onde eu compro? Tem N formas, você pode ver na internet, N formas, N corretoras que você pode comprar. O certo, o certo, sobre comprar Bitcoin e ter custódio próprio. Toda a ideia do Bitcoin é que você simplesmente tem o custódio do seu Bitcoin, quer dizer que você protege o seu dinheiro da influência do Estado. Essa é a ideia principal do Bitcoin. Que aí você pode enfiar o Bitcoin, entre aspas, no seu bolso e viajar para qualquer lugar do mundo ser livre. Essa é a ideia do princípio do Bitcoin. Só que tem um porém meio perigoso, porque se você vai perder o computador, ou você vai perder o dispositivo, ou você vai perder a sênia, você vai perder os seus Bitcoin para sempre. Isso é um pouquinho perigoso, esse ponto. É o certo, mas é um pouquinho perigoso. Eu tenho várias carteiras, mas uma das carteiras que eu invisto, que eu recomendo para muitas pessoas, especialmente se você é um pouco desorganizado ou mais leigo em tecnologia, tudo isso, você pode investir através de ETFs. Pode ser ETF no exterior, ou pode ser ETF no Brasil. Um ETF bem famoso no Brasil, chama ASH11, ele é listado no B3, e ele simplesmente investe a maior parte do ETF em Bitcoin e Ethereum, que é 60% e 30%, e algumas também em outros, algumas moedas, alguns projetos, ok? E no último ano, ele já teve valorização de 150%. Então, a principal vantagem, obviamente, é que ele oferece a exposição de criptomoedas de maneira muito simples. Você compra ele do mesmo jeito que você compra qualquer ETF na bolsa, na B3, ou na verdade, praticamente qualquer forma que você compra ações. e ele fica lá movimentando, subindo alto, liquidez, bastante fácil, porque a pessoa pode operar nesse ponto. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho minha carteira, e você vai ver a constância das compras que eu fiz ao longo dos anos. Esse é um estudo que mostra exatamente todas as compras que eu fiz em Bitcoin, no ASH11, nesse caso, essa carteira representa o ASH11. Vocês podem ver que a primeira compra que eu fiz foi 28 de abril de 2021. Comprei, teoricamente, em momentos muito ruins, quando o Bitcoin estava extremamente alto, ele estava em 56, eu acho, 11. Mas o segredo é a constância na compra. Essa é a estratégia mais certa para vocês ganhar em qualquer ativo de renda variável. Vocês podem ver, simplesmente, que eu continuo a pontos vermelhos e comprei em vários preços. Desde que ele estava 35, quando ele subiu, quando ele desceu, continuar comprando. E quando você compra o tempo todo, você cria um preço médio, favorável a você. Então, ao longo do tempo, mesmo que o ativo ainda não subiu, por exemplo, aqui ele está no mesmo nível que eu comecei a comprar ele praticamente 3 anos depois. Mas como eu fiz várias compras ao longo do tempo com valores mais favoráveis, já que nesse momento que ele está no mesmo preço de entrada mesmo, você já começa a ganhar e ganha bastante. Então, ao longo do tempo, quando você repete essa estratégia de comprar constantemente, isso é uma estratégia extremamente lucrativa e recomendável para todo mundo. Então, se você me pergunta bem, é a hora de vender, é a hora de comprar? Eu nunca sei. E ninguém sabe, sinceramente. Mas o que eu sei é que eu acredito no ativo no longo prazo. Então, o tempo todo, constantemente, eu faço compras nessa ativa. Essa é a estratégia bastante vencedora, recomendada para todo mundo. para concluir tudo isso. O vídeo ficou bastante extensa. Eu tentei explicar para vocês desde a origem do Bitcoin, como ele funciona, qual a melhor forma de investir, como eu invisto em tudo isso. Espero que isso vai te ajudar. Eu acredito muito. Fico entusiasmado, mas, por favor, faz um favor. Não aparece aqui só quando o Bitcoin sobe perguntando, porque eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma metade das perguntas era sobre o Bitcoin. Me pergunta também quando ele está embaixo, porque vai ser o melhor momento de comprar. Então, agora ele está subindo. Pode ser daqui a pouco a gente vai ver queda. Se vai ser queda, se você acredita no ativo, vai ser uma ótima oportunidade de comprar mais. Se você não acredita, nem entra para você não passar sufoco à toa. Se gostou desse vídeo, obviamente, se sobrou algumas dúvidas que você tem sobre o Bitcoin, escreve no comentário que eu vou tentar responder para vocês. Se inscreve no canal e compartilhe com outras pessoas que estão provavelmente muito eufóricos agora com quem está conhecendo como os Bitcoin. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho